Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esse livro sensacional chamado Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Mais um livro inédito aqui no YouTube, não é mesmo? Bem, vamos ver aí o que a gente tem para contribuir aí para a rodinha de discussão a respeito de Mrs. Dalloway YouTube afora. Portanto, hoje aqui no TLT nós não vamos nos preocupar com spoilers, tá? Mesmo porque este não é o tipo de livro que se prejudique, né, com spoilers. A trama em si deste livro é bastante simples, né, a trama cronológica, porque este aqui é mais um daqueles livros de Virginia Woolf que se passam na cabeça das personagens, mas você não tem grandes surpresas aqui. Você tem um desdobramento bastante trágico de um personagem, mas conforme você vai lendo o que está se passando pela cabeça dessa personagem, que vai ter seu fim trágico, você vai vendo que, né, o desdobramento está caminhando para aquilo. E quando acontece, né, a tragédia em si, ela não é exatamente surpreendente, né? Você meio que já estava, né, sendo preparado para aquilo. Então não, eu não vou ficar me segurando para não dar aqui nenhum tipo de detalhe a respeito da história. Caso você prefira ler o livro antes de ver este vídeo, é um livro curtinho. E este livro costuma dividir seus leitores em, sei lá, dois grupos distintos, né? Aquele pessoal que quer ler com calma, que vai sentir dificuldade em entrar nesse tipo de narrativa que a Virginia Woolf te proporciona. E tem aquele outro grupo que acha este livro tão pesado, né, que é aquela coisa do livro que te pega pelo incômodo. Você quer que aquele sofrimento acabe logo e você acaba lendo Mrs. Dalloway de um jeito, assim, mais acelerado. Eu faço parte deste segundo grupo. Se tratando de releitura, eu já sabia o que aconteceria ao final da história. Então meu foco aqui era ultrapassar aquela grande tristeza da tragédia e perceber o que a autora fez depois daquilo. E este é um daqueles livros que só cresce com releitura. Então se você já leu Mrs. Dalloway em algum momento da vida, é uma leitura interessante para ser refeita em outro momento da vida, sabe? O jovem de, sei lá, vinte e poucos anos, ou até mesmo antes disso, que pegar um livro como este para ler, vai tirar muita coisa dele. Mas este é um livro que me parece ser mais aproveitado por pessoas que já passaram por certas coisas na vida. Tipo aqueles filmes do Terence Malick, né, ou tantos outros escritores aí com os quais a gente se depara ao longo da vida. Este é um livro de 1925, portanto ele foi publicado dez anos depois do livro de estreia da Virginia Woolf, né, que é o A Viagem. Nós já temos vídeo aqui no canal para este livro, vou deixar link na descrição. Curiosamente, Mrs. Dalloway é uma personagem que faz uma ponta no seu primeiro romance. Ela e o marido, né? Os Dalloway também estão fazendo aquela viagem, né? Mas então, além da Virginia ter reaproveitado esta personagem que aparece, né, rapidamente no seu primeiro livro, ela também desenvolve esta história a partir de dois contos. Um deles, chamado Mrs. Dalloway em Bond Street, que foi escrito meio que para ser ali o início deste livro. Quem tiver curiosidade de ler este conto, ó, você vai encontrá-lo, por exemplo, nesta coletânea aqui dos contos completos, que saía pela Cossack Naif. Esta coleçãozinha aqui, Mulheres Modernistas, né, está sendo republicada pela editora Cési, salvo engano. Não tenho certeza se este livro aqui já foi republicado, mas existe também uma outra editora que publicou um livreto com este conto também. Vou deixar a capinha aqui ao lado e link na descrição. Se este é um dos seus livros favoritos, acho que vai valer muito a pena conhecer aquele conto e observar as diferenças, né? Aquele conto funciona como a primeira versão do início de Mrs. Dalloway. Aqui nós temos aquela senhora que sai de manhã para comprar flores, né? No conto ela vai comprar luvas. As luvas são mencionadas aqui no início deste livro também, mas as flores ganharam destaque nessa segunda versão, né? Na versão oficial da história, digamos. A gente já vai chegar lá, mas o segundo conto é um conto que ficou inacabado, um conto que se chama The Prime Minister, né? O Primeiro Ministro. Na internet você encontra, inclusive, imagens do manuscrito dela para este conto. Mas, sinceramente, não sei se é fácil de encontrar este conto inacabado para se ler por aí, mesmo que no original. Então, se vocês souberem, deixem para a gente nos comentários. Mas o que ela faz aqui neste livro é contar histórias paralelas de duas pessoas que estão vivendo aquele mesmo dia. Este é um livro que se passa em um punhado de horas, né? Algumas horas de um dia de junho no ano de 1923, portanto, cinco anos depois do término da Primeira Guerra, né? Que era conhecida ainda apenas como a Grande Guerra. E são duas pessoas que estão lidando com este estado de coisas de formas diferentes, bem diferentes, aliás. Então, essa é uma história que tem espaço e tempo muito bem definidos, tá? Você tem o tempo, inclusive, sendo marcado pelo Big Ben, né? E o início deste livro ficou bem famoso. Eu vou ler aqui o início para vocês, olha só. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. E aí você pode ler o início deste livro e ficar se perguntando, cara, mas por que este aqui é um dos inícios de livros mais icônicos da história da literatura? Conforme você vai seguindo a leitura, provavelmente essa ideia vai ficar mais clara para você. Mas a questão aqui é a seguinte, logo nas primeiras páginas a gente já descobre que a Mrs. Dalloway é uma senhora da alta roda. Ela faz parte da classe média alta ou da classe alta mesmo, né? Ela vai dar aquele tipo de festa em que a porta da casa fica ali um... eu não sei se a palavra é essa, né? Um anfitrião. Não, ela é anfitrião. Fica ali um funcionário recebendo as pessoas que chegam e anunciando as pessoas que chegam. Me parece que este anúncio das pessoas que vão chegando, né? Senhor, senhora, fulano de tal, né? E aí as pessoas entram e se apresentam ali para as pessoas que já chegaram à festa, né? Então, me parece que esse é o tipo de coisa que acontece somente em festa de rico, né? Pois é, essa é Mrs. Dalloway. Ela vai dar aquela festa no fim do dia. E ela mesma está indo comprar as flores. É claro que ela tem funcionários ali na casa dela que poderiam muito bem ter feito isso por ela. Mas não? Ela mesma sai de casa para comprar aquelas flores. E veja bem, flores em uma festa. Elas fazem parte da decoração, não é mesmo? O que é uma flor como decoração? É uma coisa que vai ter uma função estética, né? Ou seja, é somente para a aparência, né? Quando você entra num lugar com flores, você... sei lá... o ambiente fica mais bonito, mais perfumado, a depender das flores, não é mesmo? Mas é uma coisa temporária. Quanto tempo dura uma flor que você usa ali como decoração na sua casa? Outra coisa que você vai notar aqui ao longo do início dessa leitura é que esta é uma festa importante. Ela não tem exatamente um motivo, não é um aniversário de alguém, mas é uma festa importante e você vai vendo que ela é importante porque é a primeira festa depois de muito tempo. Essas pessoas meio que perderam o jeito para essas festas. Você vai vendo que existe um esforço destes convidados para irem até lá, até a casa da Mrs. Dalloway. Então no início do livro você vai acompanhando todo o caminho, né? Todo o percurso dela por Londres até chegar à floricultura. No meio do caminho ela vai encontrar um velho conhecido convidado para a festa também e é um cara que está absolutamente preocupado com a saúde da própria esposa. Então para que ele vá até aquela festa, ele vai ter de deixar a esposa em casa, sabe? E em vários momentos do desenrolar deste dia ela vai esbarrar por pessoas que ela vai lembrar da festa. Ela só não esquece da minha festa. Então é uma coisa importante não só para a Mrs. Dalloway, mas ela considera importante para os demais. Porque essa coisa de reunir as pessoas, voltar a reunir as pessoas depois de um período periclitante da história, né? Então você tem ali a guerra, né? Que conforme você vai lendo aqui você acha que a guerra acabou ontem, mas na verdade a guerra já acabou há cinco anos. E a Mrs. Dalloway ainda está se recuperando da influenza, né? Então assim, aquela epidemia de influenza na Europa se deu ali por volta de 1918, 1919. Foi aquela epidemia que ficou conhecida como a gripe espanhola. Então ao longo do livro nós somos lembrados o tempo todo de que ela é uma sobrevivente desta gripe. E ela ficou com algumas sequelas. Então ela encarneceu, né? O cabelo dela ficou todo branco. E ela deu uma boa envelhecida com essa doença prolongada também. Uma das preocupações dela nessa festa é a própria aparência. Essas pessoas que foram convidadas a conhecem há 30 anos. E em algum momento do livro é dita a idade dela. Agora já não me lembro se são 52 ou 53 anos. Mas assim, 30 anos atrás ela era uma jovem de vinte e poucos. Então essas pessoas que vão revê-la, né? Depois de todo esse tempo, a conheceram jovem. Então ela está preocupada com a própria aparência. E tem um momento aqui em que ela vai rever um antigo namorado. E uma das primeiras coisas que ele pensa é realmente, caramba, como ela envelheceu. Então esta é a senhora que está saindo naquela manhã para comprar flores. Talvez seja a primeira vez em que ela sai sozinha de casa. Então vá vendo aí que a saída da Mrs. Dalloway para comprar flores ela mesma, né? Não é uma coisa tão banal assim. Tem tudo isso por trás dessa saída dessa senhora naquela manhã de junho. Com relação à forma como essa história é contada, né? Nós temos aqui um livro de Virginia Woolf, né? De 1925. Nós temos aqui um dos marcos, né? Daquilo que ficou conhecido como fluxo de consciência. A gente já conversou rapidamente sobre isso no meu vídeo sobre Al Farol, da mesma autora. Vou deixar o link na descrição também. Deem uma olhadinha lá só para a gente não ficar se repetindo. Mas o fluxo de consciência, na verdade, a gente acaba usando para determinar outras formas de narrativa também como discurso indireto livre, monólogo interior. Para simplificar, quem quer simplesmente ler um bom livro não está tão interessado assim nessa questão da teoria literária envolvendo aqui detalhes da forma, né? A gente não está aí tão interessado assim em esmiuçar este texto de forma concreta, talvez. Então, basta você saber que a Virginia tinha um jeito diferente de contar suas próprias histórias. Ao longo do livro todo, você vai passar de monólogo interior para discurso indireto do livro para, sei lá, fluxo de... Bom, enfim. Ela mistura tudo isso. Só lembrando que esses nomes, né? A teoria veio depois dos livros já terem sido escritos. O que ela faz aqui neste livro? Ela constrói um narrador que conhece tão bem suas personagens que entra na cabeça deles e te mostra o que eles estão pensando. Então, este é um livro que se passa num período cronológico, né? O período do relógio, bem curto. Ela sai para comprar essas flores pela manhã, né? Antes do almoço. Durante esse passeio dela, o Big Ben vai dar ali as doze badaladas do meio-dia e a história se encerra com o término da festa. Os convidados já estão indo embora. Isso vai se dar ali mais ou menos pela meia-noite, então. Então, é um período curto, mas esse tempo cronológico do livro é expandido porque a história se passa em boa parte dentro da cabeça das personagens. Inclusive, é o que se passa dentro da cabeça das personagens que é mais importante aqui neste livro. O que está acontecendo cronologicamente no mundo real, né? E não na cabeça das pessoas, vai ser colocado aqui para a gente entre aspas. E o que está acontecendo no mundo real não está acontecendo só com a Mrs. Dalloway. Está acontecendo com todo mundo que está passando ali por aquelas ruas, né, principais de Londres ali, pelas quais ela está passando para chegar a floricultura e depois para voltar para casa. Mas então, nós não vamos ler apenas o que está se passando na cabeça da Mrs. Dalloway. Ela está subindo a rua pensando na vida, a gente está lendo o que ela está pensando, mas aí tem um cara aleatório descendo a mesma rua. Aí a gente, puf, passa a ler o que que aquele cara está pensando. E são os pequenos fatos que acontecem no mundo real que vão unir essas pessoas. Então, por exemplo, quando ela já está lá na floricultura escolhendo as flores, ela ouve um estouro. E aí você tem essas pessoas, né, que cinco anos depois ainda estão digerindo aquela guerra. O que foi aquilo? As pessoas ainda estão tentando entender o que foi que aconteceu. Está todo mundo se recuperando daquele grande trauma coletivo. Então, ao ouvir aquele estampido, ela já imagina que é um tiro. E fica assustadíssima. Ela não é a única. Tem mais gente assustada com aquele barulho. Mas aí as pessoas vão à rua ver o que está acontecendo e elas veem um carro passando. É um automóvel. E aí a gente precisa se lembrar de que em 1923, que é quando a história se passa, carros não eram tão comuns assim. Então assim, só gente muito rica tinha carro. Tanto é que as pessoas começam a pensar assim, quem será que está ali naquele carro, hein, porque as cortinas estão fechadas. Então eles começam a imaginar que pode ser a rainha, pode ser o primeiro ministro, pode ser o príncipe de Gales. Então automóveis nas ruas de Londres naquela época ainda era uma novidade. As pessoas ainda não estavam acostumadas com barulho de escapamento de carro. E note que a primeira coisa que eles pensam é, isso aí é um barulho de tiro por conta dos fatos recentes, que nem são tão recentes assim. Lembre-se de que já são aí cinco anos desde o fim da guerra. Mas então, este carro passando vai nos proporcionar ler o que está acontecendo na cabeça daquelas pessoas todas que estão passando por ali. Outra coisa que vai acontecer nesse passeio também é um avião passando. E aquele avião passando por ali vai mais uma vez lembrar essas pessoas da guerra. Mas na verdade aquele avião era um avião que fazia propaganda. Isso era uma coisa comum antigamente também. principalmente na praia. A gente viu o aviãozinho passando e aí você tinha a própria fumaça do avião formando uma palavra ali, algo do tipo. E era na verdade uma propaganda. Quando não, vinha carregando uma bandeirinha com a marca a ser propagandeada. Mas então, este avião está formando uma palavrinha ali no céu. E aí você, leitor, vai acompanhando o que é que cada uma daquelas pessoas que estão observando aquele avião, estão achando que aquele avião está escrevendo. E são as coisas mais variadas. No fim das contas, é uma propaganda de Toffee, que é uma marca de bala de caramelo, enfim. Mas tá, esses são dois exemplos de coisas que acontecem no mundo real e que nos proporcionam entrar nas cabeças dessas pessoas e enxergar os seus pontos de vista, os seus diferentes pontos de vista a respeito daquilo ali. A Mrs. Dalloway segue sendo aí a personagem principal do livro. Não é à toa que ela vai dar título ao livro. Mas ela não está sozinha. Nós temos aqui um outro personagem principal também. Tão importante para este livro quanto ela. Que é um rapaz chamado Septimus. O Septimus é um soldado quebrado. Então ele volta da guerra absolutamente traumatizado. E a gente vai acompanhar o desenrolar da história desse rapaz aqui também neste dia, né. Quando nós encontramos esse rapaz pela primeira vez, ele está acompanhado pela esposa. Eles estão indo a caminho de um consultório médico. Eles estão indo consultar um outro médico. porque o médico anterior simplesmente não conseguiu ajudar o rapaz. Inclusive era aquele tipo de médico que dizia assim, não tem nada. Ao acompanhar o que está acontecendo com esse rapaz a gente precisa também se lembrar de que a psicologia, a psiquiatria, né. Enfim. Não eram exatamente novidades, mas as formas de se lidar ali com traumas, por exemplo, ainda era uma coisa, não sei se eu posso dizer, empírica. Mas assim, não existia tanto cuidado quanto hoje em dia, né. A gente precisa se lembrar também de que a própria Virginia também foi internada diversas vezes aí ao longo da vida por conta de seus problemas psicológicos também. Então este rapaz está sofrendo aqui no início deste livro daquilo que a gente chamava de shell shock que basicamente era um trauma de guerra mas aí hoje em dia você tem aquele outro nome, né, que é o transtorno pós-traumático ou estresse pós-traumático, não sei se as duas formas são aceitas, mas é isso ele passa por um grande trauma e você vê que existe uma boa... ele está procurando ajuda, mas ele não está conseguindo ser ajudado. Quem está ajudando mesmo é a jovem esposa, que está numa situação muito difícil, né. Ela está absolutamente sozinha, né, cuidando daquele marido traumatizado, deprimido então assim, eles não tiveram filhos, ela é uma estrangeira, eles se conheceram na Itália, né, esse rapaz serve na Itália conhece essa jovem cheia cheia de vida, cheia de boa vontade absolutamente apaixonada pelo marido ela quer que o marido fique bem e como nós entramos na cabeça dela também, a gente também vai ver o quão sozinha essa pessoa está tem um momento aqui em que o narrador né, porque a gente fica pulando, né, de cabeça a cabeça mas existe um narrador, né, que vai colar tudo isso aqui pra gente então tem um momento aqui em que o narrador vai dizer que ela é a pessoa que mais sofre porque o rapaz mesmo está meio que foi anestesiado e ele já tomou uma decisão depois a gente volta a isso mas uma das coisas que os médicos disseram pra ela é que ela deveria tentar puxar o marido pra realidade então, enquanto eles estão a caminho deste consultório, também pelas ruas de Londres ela também vai ver o carro passando ela também vai ver o avião então assim, ela fica o tempo todo tentando chamar a atenção do marido pra aquilo e o marido simplesmente não vê graça em absolutamente nada disso tem um momento aqui no livro em que ela vai repetir mil vezes, olha e o marido simplesmente não vê graça em absolutamente nada disso você vê que ela tenta é meio desesperador assim é bem pesado, né, observar o que aquela moça está tentando fazer sem saber o que fazer então é isso, você tem todos esses personagens que de certa forma também estão observando e participando dos eventos do mundo real e o bacana nesses momentos é você observar, né, como cada pessoa vai prestar atenção a um aspecto diferente daquilo ali que está acontecendo você também tem outros personagens bem importantes aqui para o desenrolar dessa história como por exemplo a Sally que era uma amiga da juventude da Mrs. Dalloway, né, elas mantêm essa amizade meio esfriada assim ao longo do tempo mas são amigas, Sally também será convidada para a festa e você tem também aquele ex-namorado dela, né, um namorado da juventude, um rapaz chamado Peter Walsh esse rapaz também vai ter bastante destaque aqui neste livro por quê? porque ela troca, digamos assim, o Peter Walsh pelo próprio marido esse Peter é um cara assim meio... bon vivant tomou umas decisões meio esquisitas ao longo da vida ele se casa impulsivamente com uma moça que ele conhece numa viagem para a Índia esse casamento não dá certo não dá para a gente dizer que ele é exatamente um cara fracassado mas é assim que ele se sente principalmente porque ele sabe que é assim que a Clarissa, né, que é o primeiro nome da Mrs. Dalloway o enxerga então ela troca, né, esse namorado da juventude por um rapaz que vai se tornar ali um político de muito sucesso nesta festa que ela está dando no fim do dia um dos convidados ilustres é ali o primeiro-ministro então ela opta por este homem bem sucedido que meio que não liga muito para ela, né ela vai dizer aqui que ela se sentia sufocada pelo Peter porque ele era um cara que queria que ela compartilhasse tudo e você nota que ela tem uma vida interna bastante rica apesar dela não ser, assim, uma figura muito intelectualizada, né esta capa aqui mostra uma pessoa lendo um livro mas ela mesma não tem, assim, tanto interesse em Shakespeare todo mundo fala de Shakespeare aqui o tempo todo ela conhece, né, de tanto que as pessoas falam mas ela não é uma pessoa exatamente voltada para a vida intelectual ela está mais interessada na vida social mesmo por isso a festa, por isso essa retomada dessas, né, dessas reuniões para ela é tão importante só que ao longo do livro você vai vendo que tanto tempo se passou que ela fica assim, meio que avaliando, né, as festas anteriores das quais ela se lembra e ela vai chegar à conclusão de que aquelas festas eram meio chatas, né e um dos medos dela aqui neste dia é que a festa seja um fracasso nesse sentido mesmo, né, das pessoas não se divertirem isso é uma coisa meio enfadonha mesmo tá tanto tempo que ninguém faz uma festa ao longo deste dia aqui ela vai se questionar também mas então de volta ao marido, o Richard, né, o marido dela é aquele tipo de pessoa que deixa a esposa quieta, sabe, enquanto ele está lá lendo o jornal dele e você nota isso principalmente porque ele está deixando, né, entre aspas esta esposa que ainda não está totalmente ela não está 100%, ela não está totalmente recuperada da gripe espanhola ainda ele deixa esta senhora ir sozinha a Londres comprar as flores ele não se oferece para ir junto nem nada, ele não está exatamente preocupado talvez se a gente pensar no lado dele também talvez ele ache que vai fazer bem para ela sair naquele dia ensolarado de verão para ir até ali comprar flores que mal há nisso, não é mesmo? então não, esse marido não é exatamente um vilão eles têm uma filha ele tem muito orgulho dessa filha e tudo mais e é uma menina, né, chamada Elizabeth que não tem nada a ver com a mãe num dado momento aqui, dessas andanças da Mrs. Dalloway por Londres ela vai passar pela loja de luvas que são mais importantes naquele conto, né, do que aqui em si mas enfim, ao se lembrar dessas luvas ela vai se lembrar automaticamente de que a filha não liga para luvas a filha está mais interessada em brincar com os cachorros e em estudar ela tem uma tutora, que é uma senhora que aos olhos da Clarice é uma mulher toda preocupada com o próximo é uma professora de história, né, muito interessada no desenvolvimento intelectual da garota mas quando a gente entra na cabeça dessa Miss Kilman, né, que é essa professora a gente vai vendo que ela não é bem assim o bacana de você ler esse tipo de livro em que você entra na cabeça de personagens diversas é vendo que dificilmente a aparência, né, aquilo que é a pessoa externa é exatamente aquilo que a pessoa é interiormente ao passar por uma livraria ela vai bater pela vitrine com um livro aberto numa determinada passagem ela identifica na hora que se trata de Simbelino do Shakespeare e é uma passagem bem importante, é bem significativo esse trechinho nós estamos fazendo leitura conjunta de Shakespeare e nós ainda não chegamos a esta peça de qualquer forma personagens muito importantes para a trama vão perder sua vida e você tem um trechinho da cena 2, ato 4 em que você tem diversos personagens prestando uma última homenagem a esse personagem caído o livro está aberto neste trecho aqui, ó não temas mais o sol ardente, nem do inverno a gele da fúria então esta é uma pessoa que já morreu, ela não precisa mais se preocupar com o sol ardente nem com o inverno rigoroso, né, enfim eu vou ler o trecho desta elegia na tradução do Carlos Alberto Nunes aqui que vocês encontram tranquilamente em domínio público nessa tem um personagem chamado Guidério que começa assim, né não temas o sol ardente, nem o inverno enregelado já descansas sorridente depois de cumprido o fado o velho, a moça figueira, o vilanás, tudo é poeira todo mundo vai ter o mesmo fim não temas os poderosos, a vingança dos tiranos livre estás dos dolorosos apetites dos humanos você não tem mais fado nenhum para carregar, olha que maravilha, né os ricos, a ciência inteira, bons e os maus, tudo é poeira do raio não tenhas medo, nem do trovão ribombante o amigo não temas tredo, nem o inimigo arrogante moços e velhos em fieira sempre terminam em poeira nenhum encanto te ofenda, de algum mago ou bruxo renda espectro nenhum te prenda a essa tua eterna tenda que nome tenhas eterno em seu leito sempre eterno então nesse trecho você tem personagens se revezando, né se lembrando de coisas com as quais o morto não precisa mais se preocupar e este trecho da peça costuma ser usado bastante aí em velórios, né aliás, não só em velórios como também em escritos, né, nos túmulos nas lápides, digo mas é isso, é um trecho muito bonito e quando ela lê esse trecho ela pensa na própria morte ela que sobreviveu à influenza, veja bem e uma das coisas que ela vai pensar nesse momento é se ela será lembrada depois de morrer então apesar dela ser essa senhora toda preocupada com festas com aparências e com não sei o que lá, com as flores ela não está bem ela está repensando seus relacionamentos ela está repensando se ela fez realmente uma boa escolha ao escolher o Richard ela vai oscilar tem um momento aqui em que ela está conversando com o Peter Walsh ela se pega pensando poxa, olha, que leveza, né que divertido é conversar com esse cara se eu tivesse escolhido a ele eu teria isso todos os dias então ela está satisfeita com a família que ela fez mas ao mesmo tempo de vez em quando ela se pega pensando poxa, minha filha não vai ver comigo meu marido não está nem aí para mim e essas flores aqui, esse poema de Shakespeare uma das graças dessa forma de se contar histórias usando aí o fluxo de consciência e tudo mais está nessa emulação do nosso próprio pensamento que a gente é assim também a gente pensa em mil coisas ao mesmo tempo um pensamento vai puxando o outro de repente você está se sentindo mal porque você se lembrou de uma coisa terrível que aconteceu lá atrás mas dali a questão de segundos você já volta a sentir esperança porque você está esperando alguma coisa boa que vai acontecer ali na frente então assim, nossa cabeça, se a gente parar para pensar é uma máquina do tempo você vai para o passado, volta para uma preocupação presente e já começa pensando o que vai acontecer ali na frente e você tem tudo isso sendo mostrado aqui em diversos momentos também como uma alma coletiva você tem aquele povo todo de Londres que ainda não superou nem a guerra nem a epidemia porque desgraça pouca nunca é bobagem você tem sempre um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo 5 anos se passaram, eu já falei isso para vocês e aquelas pessoas ainda estão tentando entender o que foi que aconteceu ninguém superou totalmente a guerra e a epidemia e esse talvez não seja o tipo de coisa que se supere totalmente pela geração que viveu tudo aquilo isso tudo sendo pontuado também pelas grandes mudanças que estão acontecendo ali olha só, automóveis estão surgindo pela rua e eles vão se tornando cada vez mais comuns ali nos anos 20 aviões que lembram na hora os aviões de guerra agora estão passando ali para fazer propaganda então um dos pontos fortes deste livro é este recorte deste ponto de virada né as grandes mudanças do século 20 e como aquelas pessoas estão lidando com isso né então você tem essas novidades dos aviões e dos automóveis que assustam ou no mínimo surpreendem você tem as luvas francesas que já não são mais vendidas nas lojas de Londres e você tem aquelas pessoas que por conta da guerra e da doença também estão mais cientes da própria mortalidade né por isso aquele trechinho de Shakespeare chama tanta atenção e ele é importante pra caramba aqui neste livro então aqui você tem um retrato de um momento peculiar como é o recorte de um dia apenas na verdade de metade de um dia talvez a gente não perceba aqui aquela questão da saudade do que aconteceu e da sensação de medo do que está para acontecer a segunda guerra mundial ainda não está nem passando pela cabeça daquelas pessoas que ainda estão digerindo a primeira aquela guerra ainda é chamada de grande guerra e é uma guerra que ainda não foi totalmente compreendida então você tem o Septimus que esteve lá que passou por todos os horrores da guerra que perdeu um grande amigo ali também ele se sente culpado por não ter conseguido proteger aquela pessoa é um amigo que inclusive aparece para ele então dentre outras coisas aqui por conta da condição do Septimus ele vê gente morta então você tem esse rapaz que está totalmente quebrado por ter passado por tudo aquilo da guerra por ter estado lá por ter atuado na guerra e você tem pessoas aqui do convívio da Clarissa Dalloway e de seu marido que vão dizer assim aquela guerra aquela bagunça de moleques porque quando a gente para para pensar na primeira guerra mundial a gente precisa se lembrar disso eram jovens eram meninos ali de seus 18 anos você tinha voluntários mais jovens do que isso ninguém sabia exatamente que guerra era aquela nem como lutar você não tinha um treinamento para esses jovens garotos você dava uma arma na mão deles ali e puff tem um livro excelente que eu sempre recomendo para vocês um dos melhores livros que eu já li na minha vida chamado Soldado Raso vou deixar a capinha aqui ao lado tem resenha aqui no canal vejam lá primeira guerra foi aquilo ali quando você tem o figurão fazendo esse comentário ele tem um quê de não estar tão errado assim a questão é que a culpa não foi dos garotos então aqui você tem um retrato dessa guerra que não foi bem compreendida por quem não esteve lá nem por quem esteve lembre-se de que aqui você vai o tempo todo observar diversos pontos de vista sobre a realidade lembre-se de que aqui nós não estamos preocupados com spoiler o que vai acontecer com o sétimos? ele já aceitou que ele não vai conseguir superar aquilo então ele não consegue ir além daquilo a jovem esposa tem o sonho de ter filhos ele não quer ter filhos página 115 olha só não dá para ter filhos em um mundo assim não dá para perpetuar o sofrimento ou multiplicar a raça dessas criaturas lascivas que não tem emoções duradouras mas apenas caprichos e vaidades que se arrastam ora para um lado ora para outro este é o narrador complementando aquilo que está na cabeça do sétimos não, ele não vai ter filho depois de ele ter passado por todo aquele horror ele não quer que o filho dele passe por aquilo também então é o fim ó se você parar para pensar se você não tem filhos né você não tem continuidade quando o grande trauma acontece na guerra quando ele perde o amigo né porque ele tem também aquele momento soldados da legião urbana sabe nossas meninas estão longe daqui era um cara que se torna uma pessoa muito próxima era com ele que ele compartilhava tudo ele vai perder esta pessoa naquele momento mesmo é dito aqui que ele não sente nada absolutamente nada mas depois do fim da guerra depois que ele se casa depois que ele volta para Londres aquilo começa a pesar e aí ele segue sentindo a culpa mas ao mesmo tempo ele está meio que anestesiado para o mundo então ele está sozinho porém acompanhado pela esposa e aí ele nota que as mãos da esposa estão diferentes e aí ele se dá conta de que ela está sem a aliança e aí ela vira para o marido e diz assim ai eu emagreci tanto imagina a preocupação desta pessoa que está cuidando do marido nesse estado ela realmente emagreceu pra caramba e a aliança caiu do dedo mas ele já não está ouvindo isso a única coisa que ele está pensando é olha só estou absolutamente sozinho minha esposa já não está mais comigo ela já não está mais usando a aliança isso passa pela cabeça dele também então assim nada nada isso talvez a gente possa enxergar como mais um motivo ou como uma desculpa a questão é que ele decide que ele vai se matar eles estão indo procurar um outro médico porque a moça não sabe o que fazer com essa informação olha só você acabou de me dizer que você vai se matar e ela duvida ela fica assim não ele não vai se matar coisa nenhuma e ela pensa assim eu não vou contar pra ninguém isso porque ele é meu marido como é que eu vou contar pra alguém que ele quer se matar que ele está passando por este momento de fragilidade extrema então ela vai as consultas com o marido ela cuida deste marido mas ele já decidiu e ele se joga da janela do apartamento então assim quando ele se joga ele já estava morto não tinha mais nada pra ele ali e ele não suportou o peso de seu trauma ele não suportou o peso da guerra ele não suportou o peso do mundo é aqui que talvez a gente já possa começar a conversar a respeito da questão do duplo então a Mrs. Dalloway é o duplo dos séptimos e vice-versa os dois funcionam como aqueles duplos complementares o que um tem falta no outro a Mrs. Dalloway tem aquela engrenagem que a faz superar a gripe espanhola ela sobreviveu a epidemia ela está cheia de sequelas ela não é mais a mesma mas ela está lá e ela vai dar aquela festa o segundo médico que vai tratar desse rapaz é um cara que fala muito a respeito de proporção olha só, está faltando proporção na sua vida o trecho que mostra pra gente essa consulta é até bastante esquisito porque você começa a ouvir aquilo e você pensa assim esse cara não está entendendo nada do que está acontecendo com o sétimo nós estamos porque nós estamos lendo o que está acontecendo na cabeça dele e aí essa ideia de proporção que esse médico levanta e essa palavra vai aparecer diversas vezes no texto naquela cena parece uma coisa meio jogada né uma coisa meio óbvia vamos encontrar alguma coisa aqui que te puxe pra vida né a questão é que ele sai daquele consultório achando que esse segundo médico também não ajudou em nada e ele já estava decidido ele vai realmente dar fim à vida este médico é um dos convidados aqui ó da festa da Clarissa Dalloway e eles vão se atrasar ele e a esposa né e quando eles chegam eles vão se desculpar pelo atraso e tudo mais e eles vão dizer olha só aliás quem diz é a esposa né o marido está lá tentando se enturmar ali nas rodinhas e a esposa quando se aproxima das demais mulheres da festa vai dizer olha a gente estava para sair mas aí ele foi chamado para uma emergência um rapaz se jogou era um rapaz que era um conhecido ele não era exatamente ele não fazia parte ali daquela alta roda mas sabia-se que ele tinha sido poeta antes de ser soldado a própria Clarissa dá a entender aqui que ela só havia ouvido falar a respeito daquele rapaz mas então ela fica quando ela recebe essa notícia quando ela vê que as pessoas estão chocadíssimas conversando sobre isso na festa dela ela vai ficar num primeiro momento e isso é uma coisa que choca um pouco a gente também revoltadíssimo como assim? como esse cara ousa se matar no dia da minha festa? e como essas pessoas ousam levantar esse assunto na minha festa? porque aí é aquilo a festa vira um enterro fica aquele climão né acabou a festa que já não estava assim lá muito legal como ela havia previsto mas é necessário a reunião social é necessária aquela retomada da vida social é necessária ela está sendo a catalisadora disso daí pode ser que na semana seguinte outra pessoa dê outra festa mas alguém precisa começar e ela toma pra ser essa responsabilidade ela fica tão indignada com o suicídio desse rapaz que ela se tranca no quarto e aí ela vai respirar fundo e vai pensar melhor no que está acontecendo por que ela ficou tão irritada com o suicídio daquele rapaz? porque ele teve coragem de fazer o que ela não teve ela chega a sentir alívio pelo que o rapaz fez não sei se eu cheguei a notar essa passagem mas lá pelo final ela vai dizer algo como que bom que ele fez isso e aí a gente se lembra lá do Cymbelino existe uma leveza na morte também que a gente não entende quando a gente pede um ente querido principalmente na hora mas sabe aquela coisa? é clichê é aquilo que a gente diz quando a gente não sabe o que dizer numa situação difícil mas a pessoa descansou a pessoa não precisa mais temer o frio o calor excessivo traições de amigos vingança de tiranos guerras acabou então existe uma virada na Mrs. Dalloway naquele momento e ela sai daquele quarto modificada quem nota a mudança nela é o antigo namorado todo mundo já estava levantando para sair da festa a festa já tinha acabado fica aquele climão depois as pessoas tentam voltar a conversar sobre amenidades mas a festa já foi estragada e já está num bom horário de ir embora mesmo então as pessoas estão se movimentando para sair e o Peter vai dizer isso aqui ó também vou disse Peter mas permaneceu sentado um pouco mais que terror é esse? que exaltação é essa? pensou consigo mesmo o que é essa excitação extraordinária que toma conta de mim? e aí ele vê a Clarissa descendo as escadas voltando do quarto é Clarissa disse ele pois ali estava ela então cara para para pensar este é um livro pesadíssimo ele é triste para caramba você tem aqui um retrato de um desespero insuportável que leva uma pessoa a um suicídio ao mesmo tempo em que você tem uma pessoa que superou surpreendentemente né uma doença terrível que ainda não está atinindo de saúde mas que está se esforçando para retomar a vida a gente precisa das Mrs. Dalloways para para pensar a gente precisa das pessoas que compram flores que fazem festas que insistem para que você esteja naquela festa porque o contato humano também é importante retomar as relações também é importante mesmo que incomode ela vai rever a Sally ai esqueci de comentar com vocês sobre a Sally Sally é uma moça uma amiga da juventude por quem ela se apaixona num dado momento é uma moça cheia de vida também toda maluquinha espevitada que vai lhe dar um beijo e este beijo que ela recebe dessa moça na juventude é o momento alto da vida da Mrs. Dalloway ela vai dizer aqui que é o melhor momento da vida dela os outros momentos bons da vida dela foram vividos com Peter Walsh que também era um namorado maluquinho mas agora ela está ali fazendo parte daquela família da alta roda esposa de um político é um cara que num dado momento está ali preocupado com a situação na Armênia e ai quando ela vai mencionar essa questão da Armênia num dado momento porque o marido só fala disso está preocupadíssimo com isso ela não sabe nem dizer se eram armênios ou albaneses ela fica em dúvida mas ela repete aquela situação horrorosa dos armênios ou dos albaneses ela não se lembra mas não é porque ela não ligue para aquilo aquilo parece tão distante dela e ao longo do livro todo a gente vai vendo que ela se compadece das pessoas então nesse momento ela não está exatamente desdenhando daquelas pessoas ela se esforça para lembrar inclusive se eram armênios ou albaneses e este aqui olha só mesmo que dessa forma é um dos pouquíssimos livros da época que mencionaram algo sobre o genocídio armênio então retomando o raciocínio a gente precisa das Mrs. Dalloways que saem de manhã para comprar suas flores para dar suas festas que insistem para que você esteja na festa ela vai dar essa desculpa para que as pessoas voltem a se reunir para que essas pessoas discutam o genocídio armênio ou para que falem mal da vida alheia para que façam suas DRs tardias nesses reencontros aí com ex-namorados e namoradas para que essas pessoas voltem a ter momentos de descontração e riam para que elas se preocupem com o suicídio dos séptimos que lamentem por ele mesmo que isso acabe com a festa mas a Mrs. Dalloway cumpriu seu papel ela segurou a própria onda ela não está bem nesse dia nem de saúde nem internamente ela tem momentos aqui de pensamentos mórbidos lembro-se lá da peça do Shakespeare então ela tem momentos em que ela reavalia a sua própria situação seu próprio casamento sua relação difícil com a filha o dia dela também não está nada bem mas ela vai ter um pontinho de virada ali ó quando ela se vê sozinha se questionando porque a notícia do suicídio daquele rapaz a incomodou tanto quando ela entende isso aqui no livro também é um momento bem bonito mas é isso no fim das contas nós temos aqui mais um livro que retrata um ponto de virada na história recentemente nós conversamos sobre este livro aqui ó do Yasunari Kawabata né o mestre de Go que vai retratar um momento parecido também na história do Japão aqui nós temos um tempo prolongado né aqui nós temos a descrição daquela partida de Go que durou seis meses era a última grande partida do mestre de Go era um grande evento e ele usa essa partida de Go para mostrar para a gente também esse ponto de virada aqui nós temos uma questão mais voltada para as tradições essa questão da perda das tradições né do medo da perda total né do estado de coisas anterior à guerra e à influenza vai aparecer aqui pontualmente né você vai ter aqui umas discussões a respeito de como as pessoas lidam com a família real ali em Londres tem uma frasezinha aqui que eu acho que eu não anotei mas em que o narrador vai dizer qualquer coisa do tipo aquelas pessoas estão né interessadas em saber se quem está passando ali por aquele carro é a rainha é o príncipe de Gales como seus antepassados também paravam para assistir a passagem da família real então isso é só um exemplo mas você vai ter outros aqui no livro também de novo aqui você tem um tempo cronológico reduzido né só uma tarde e uma noite aqui no mestre de Go você tem seis meses para maturar essa ideia né você tem seis meses para aceitar ou não as grandes mudanças que estão por vir este livro aqui se passa muito mais próximo da primeira guerra mundial que foi uma guerra traumática para caramba porque foi a primeira grande guerra não é que a segunda grande guerra também não tenha sido traumática é que não é bem isso que eu estou querendo dizer estou querendo dizer que quando a segunda guerra veio as pessoas já meio que sabiam o que esperar porque elas já tinham passado pela primeira a primeira foi um troço absurdo para essas pessoas que viveram aquela época este é o peso deste livro então cinco anos depois você ainda tem todo mundo tentando entender o que foi que aconteceu e o mestre de Goa não história dessa partida né a partida em si histórica aconteceu em 1938 estávamos já bem mais próximos do estopim da segunda guerra então aqui nós temos dois livros de momentos diferentes do entre guerras vou deixar o link para a resenha do mestre de Goa lá embaixo também se você se interessa por esse período acho que vale a pena ler dos dois livros e não deixem de ler o mestre de Goa também você tem aqui também aquela questão de que a cidade de Londres é uma grande personagem neste livro né a forma como a Virginia mostra para a gente de forma cinematográfica aquelas ruas que realmente existem o Big Ben está ali você está em Westminster é dito que ela escreve este livro pensando em como o James Joyce escreveu o seu Ulisses que era um livro assim que ela não era muito fã digamos assim enfim eu encontrei uma passagemzinha no diário dela né nesse primeiro volume de uma edição bem antiga né dos diários da Virginia que saiam pela Nova Fronteira né eram só dois volumes de trechos selecionados tanto é que o primeiro volume começa em 1915 o primeiro volume dos diários dela que são publicados lá fora mesmo salvo engano começa em 1902 mas tá aqui em 1924 quando ela ainda estava pensando né escrevendo aqui este romance você tem uma passagem aqui de uma segunda-feira ao 26 de maio que ela diz o seguinte ó Londres é um encanto quando saio piso que me parece ser um fulvo tapete mágico que me transporta através da beleza sem que eu tenha de mexer um dedo as noites são espantosas com seus pórticos brancos e suas alamedas largas e silenciosas e o modo gracioso e divertido como as pessoas aparecem e desaparecem subitamente parece o dos coelhos e ela segue aqui descrevendo esta Londres que ela vê pela qual ela mesma passeia e pensando também neste livro que antigamente se chamava antes dela ter escolhido o título de Mrs. Dalloway o livro se chamaria as horas aqui a gente faz um link também com o livro do Michael Cunningham chamado as horas que é uma grande homenagem a Virginia Woolf ao Mrs. Dalloway e enfim dentre outras coisas tem um vídeo antiguinho aqui no canal vou deixar o link na descrição também o filme sobre este livro do Michael Cunningham também ficou famoso pra caramba mas então estamos em 1924 período praticamente o mesmo né um ano depois da trama aqui da história mas ainda assim você nota aqui nessa passagem que eu li pra vocês o fascínio da própria autora por aquela cidade você entende porque ela escolheu aquele pedaço da cidade para fazer seus personagens transitarem aqui neste romance neste outro livrinho aqui ó conversando com Mrs. Dalloway da Celia Blue Johnson nossa a proposta desse livro é bem interessante a autora vai contar aqui pra gente de onde surgiram as ideias para os grandes romances de grandes escritores este livrinho barato salvo engano hoje em dia ele só está disponível em e-book mas vale muito a pena e quem quiser procurar em Cebos acho que não vai ser tão difícil assim de procurar de qualquer forma aqui no textinho sobre Mrs. Dalloway mesmo que dá título ao livro também ela vai contar que a personagem da Mrs. Dalloway era uma amiga de sua mãe né então quando a mãe da Virginia Woolf falece essa senhora meio que assume a responsabilidade de criar essas bolsas né para que elas se desenvolvessem ali na sociedade e aí a autora até diz isso aqui ó a Virginia talvez tenha reagido mal mas de qualquer maneira nunca gostou realmente da mentora e aí olha só muito tempo depois quando estava com 55 anos Kiri né o nome dessa amiga da mãe aí enfim a Mrs. Dalloway dela levou um tombo em casa e faleceu em seguida vocês também se lembraram da morte de Vanellit aqui e aí no leito de morte essa senhora teria dito isso aqui ó jamais me perdoarei por semelhante descuido de qualquer forma mais pra frente ela vai dizer que a Virginia desconfiava de que a morte da Kiri tinha sido na verdade algum tipo de suicídio então essa figura ficou na cabeça dela durante muito tempo por isso ela aparece lá em seu primeiro romance depois aparece um conto depois tem um livro dedicado a ela também enfim e eu vou indicar pra vocês também o texto que o Mário Vargas Lhosa escreve sobre Mrs. Dalloway aqui neste livro que é excelente gente tá aqui um livro que tá sem republicação por aqui há muito tempo e que é espetacular se vocês encontrarem em Sebo também ó vale a pena pensar em colocá-lo aí na sua coleção mas então ele diz aqui no comecinho ó o notável da história não é esse episódio né a senhora em comprar as flores nem a miríade de pequenos acontecimentos e lembranças que a compõem mas que toda ela é narrada da cabeça das personagens essa sutil e impalpável realidade onde o vivido se torna ideia gozo sofrimento e memória mais pra frente olha só as vezes nas obras-primas que inauguram uma nova época na maneira de narrar a forma da escola de tal modo dos personagens e do enredo que a vida parece congelar-se evaporar-se no romance e desaparecer devorada pela técnica quer dizer pelas palavras e pela ordem e pela desordem da narração e aí ele cita como exemplo os livros do James Joyce o Ulisses e o Finnegan's Wake mesmo mas olha o que ele vai dizer sobre a Virginia Woolf em Mrs. Dalloway nada disso acontece você não fica perdido na forma a história se sobrepõe a forma como ela é narrada olha só o equilíbrio entre a maneira e a matéria do relato é absoluto e o leitor nunca tem a sensação de estar assistindo ao que também é o livro num audaz experimento unicamente a delicada e incerta trama de ocorrências protagonizada por um punhado de seres humanos numa cálida jornada de verão pelas ruas parques e lojas do centro de Londres a vida está sempre ali em cada linha em cada sílaba do livro transbordante de graça e de finura prodigiosa e incomensurável rica e diversa em todos os seus instantes e posturas e aí ele emenda com uma frase dita pelos séptimos num dado momento ou pensado por ele na verdade Beauty was everywhere então realmente ele entendia a beleza ele via mas ele já não conseguia achar que a beleza tem tanta beleza no mundo tem tanta coisa bacana isso não era suficiente pra fazê-lo continuar ali mas ele pensava isso aqui Beauty was everywhere e aí ele continuou e é verdade em Mrs. Dalloway o mundo real foi refeito e aperfeiçoado de tal maneira pelo gênio decida do criador que tudo nele é belo inclusive o que consideramos sujo e feio na depreciável realidade objetiva então a própria Mrs. Dalloway vai transformar em beleza no finalzinho do livro o fato da perda triste né trágica né do suicídio na verdade do séptimo essa frase dele também é muito boa olha só somente as obras de ficção fracassadas reproduzem o real as bem-sucedidas o aniquilam e o transfiguram neste texto Vargas Ljosa também se demora um pouquinho explicando a diferença entre estilo indireto livre monólogo interior fluxo de consciência eu sugiro que se você tem dúvida ou se você acha que tudo é sinônimo tudo a mesma coisa que você jogue no google aí veja direitinho a diferença ou volto a sugerir que você volte lá o nosso vídeo sobre Alfarol mas é isso pessoal reforço aqui a recomendação do A Verdade das Mentiras do Ljosa e reforço aqui a recomendação deste livro maravilhoso este é um livro que nada nada vai lidar com uma porção de temas tudo isso desenvolvido em um livro curto né de menos de 200 páginas aí a depender da sua edição mas tem tanta coisa aqui nessas horas deste dia que é impressionante você tem uma discussão aqui a respeito da época em que a coisa se passa da idade cronológica das pessoas também com o tempo que passa né e você tem aqui também a questão da memória será que a Clarissa se lembra daquele relacionamento com Peter Walsh do mesmo jeito que ele se lembra? e a gente vai ver aqui que não para ele o fim daquele relacionamento foi o fim do mundo então a passagem do tempo mesmo que em poucas horas é discutida internamente por cada um desses personagens você acaba tendo aqui também um retrato de o que as pessoas comunicam e o que elas estão realmente pensando a respeito de determinados assuntos será que a gente realmente externaliza tudo aquilo que a gente pensa? mas isso também está atrelado a uma questão de privacidade né você tem todo o direito de filtrar aquilo que você vai dizer e é bom que filtre principalmente em situações sociais né você tem aqui principalmente no séptimos tem um capítulo aqui em que a narradora se demora contando a história pessoal desse rapaz você vai vendo como esse rapaz idealista que se alista né que se voluntaria para lutar pela sua pátria vai sofrer uma grande desilusão com relação ao que o império britânico realmente era então assim a própria Mrs. Dalloway num dado momento pensando nos soldados se pega pensando também em quão pouco a Inglaterra fez pelos seus que voltaram da guerra você tem uma questão do medo da morte mas na verdade não é exatamente o medo da morte em si você tem aqui um medo do que você vai deixar enquanto você tem uma Mrs. Dalloway preocupada em deixar algo pelo qual as pessoas se lembrem dela ela tem um certo medo de ser esquecida você tem um séptimos dizendo assim não vou deixar um filho pra esse mundo horroroso em que a gente vive você tem esses dois lados aqui você tem um Shakespeare que dá voz aquilo que a Mrs. Dalloway pensa realmente a respeito do fim você pode enxergar o Shakespeare aqui neste livro também como aquela coisa da arte que dá consolo afinal este poeta né este dramaturgo do século 16 coloca em palavras aquilo que a gente não consegue colocar em palavras e aquilo que ele escreveu lá no século 16 barra 17 ainda é usado até hoje você tem não só a Clarissa como as demais personagens aqui deste livro tentando preservar a essência né sei lá nessa Inglaterra quebrada pós guerra é aquilo que eu falei pra vocês é preciso retomar o ritmo né é preciso retomar as relações a rotina no fim das contas é um esforço que se nós não fazemos né que bom que existem aí as Clarissas Dalloway que fazem isso né que se esforçam pra manter tudo isso e tem um detalhe bem importante no comecinho do livro também que eu esqueci de comentar com vocês que é a questão da premonição quando ela sai de casa né quando ela começa aquele trajeto rumo à floricultura ela se pega pensando em como ela era aos 18 anos de idade então ela tá o tempo todo lembrando ali de momentos felizes também né não só de coisas mórbidas mas ela vai se lembrar de como em dias bonitos né como aquele dia de verão muitas vezes ela pegava-se pensando que alguma coisa terrível está pra acontecer e realmente nós vamos ter uma tragédia aqui no fim desse dia né mas do mesmo jeito que as coisas horríveis que aconteciam na juventude dela a vida continuou depois né essa é uma das tristezas assim que eu penso a respeito da rézia né da rézia aliás né a esposa italiana do séptimos ela tá tão desesperada tentando manter aquele marido né com os pés no chão mas ela não consegue segurá-lo né pra que ele não caia da janela e aquilo está acontecendo com ela ela está sozinha naquele momento em que a coisa acontece os médicos estão ali mas depois é ela sozinha dali algumas horas o médico tá com a esposa lá na festa da Mrs. Dalloway então a tragédia que é a maior do mundo porque tá acontecendo com a gente é pequena com relação ao mundo todo a vida continua lá fora que aquelas pessoas tenham passado sei lá meia hora conversando sobre o suicídio daquele rapaz na festa dali a pouco elas já voltam a conversar amenidades para pra pensar isso é um pouco bizarro mas acontece a vida é assim é aquela coisa do Carl Sagan né você é um pontinho dentro daquele pontinho pálido azul ali ó no universo é solitário pensar nisso mas olha mesmo em meio a uma festa tá lá Mrs. Dalloway solitária né vocês já ouviram aquela frase né a gente nasce sozinho morre sozinho é a gente tenta não ficar sozinho ao longo da vida inteira mas tem momentos que é você com seus botões cara tudo isso tá aqui ó num livro de menos de 200 páginas gente que livraço vou parar de falar senão este vídeo vai ficar com 5 horas de duração e olha só acreditem tem muito mais coisas aqui pra gente conversar a respeito deste livro é mais um daqueles livros infinitos sabe você que nunca leu Mrs. Dalloway você vai pegar este livro pra ler agora e daqui sei lá 5 10 anos você vai voltar pra ele e você vai encontrar mil outras coisas que você não tinha percebido na primeira leitura é um livrinho porreta esse aqui foi meu livro favorito da Virginia Woolf durante muito tempo foi meu primeiro contato com ela e no ano retrasado eu li o Alfarol e comecei a achar que aquele era o meu livro favorito da Virginia agora eu tenho dúvidas talvez seja este aqui mesmo ou talvez o meu livro favorito de Virginia seja o que eu estiver lendo no momento né é uma grande autora pessoal vale muito 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 a pena conhecer e é isso então tchau e é isso aí tchau tchau e vamos lá tchau 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 A CIDADE NO BRASIL